Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre capacidade de reflexão e distanciamento na hora da produção do conhecimento científico. Bom, a primeira coisa que a gente tem que começar a discutir é que o conhecimento científico é uma produção que exige sistematização. É uma produção que é necessário você, como pesquisador, olhar para aquele objeto em formato de ciência. Ou seja, a responsabilidade que você vai ter que ter na produção do conhecimento científico, no repasse do conhecimento científico, ele deve seguir alguns passos, ele deve seguir um processo e por isso você terá que desenvolver a sua capacidade de distanciamento. Eu tenho visto que alguns trabalhos, alguns professores têm exigido maior envolvimento por parte dos pesquisadores, mais pontos de vista, mais posicionamentos, mas isso tem interferido muito na produção do conhecimento quanto conhecimento científico. Porque para produzir o conhecimento científico é necessário que se desenvolva algumas habilidades e se tenham alguns cuidados. Eu fiz aqui com vocês uma série de questões que é para você pensar, pensar junto comigo e refletir se você está conseguindo na hora de desenvolver o seu material científico. Principalmente se você é graduando, se você é mestrando, aonde ainda o conhecimento você está começando a aprender, está começando a galgar esses caminhos e desenvolver essas habilidades. Vamos lá? Bom, o que eu coloquei aqui de acordo com o que a gente tem visto em alguns artigos que têm sido reprovados e também com alguns descuidados que estão sendo publicados com relação a diversos temas, quando o pesquisador e os avaliadores, por algum motivo, não respeitam esses critérios do conhecimento. Do conhecimento científico, veja, o conhecimento científico é aquele que deve ser passado com muito cuidado, sempre comprovando as informações que se fala, por isso alguns aspectos de ideologias, de achismo, não podem ser considerados. E aqui eu coloquei aqui. O primeiro deles é justamente esse, os aspectos ideológicos e envolvimentos com objetos prejudicam o pesquisador. Então, o que acontece? Vamos conversar um pouco, entender um pouco esse ambiente que eu estou me referindo. Imagina que você é o pesquisador e você é um pesquisador de uma determinada localidade e você gosta muito dessa localidade. Quando você vai pesquisar essa localidade, você tem um envolvimento emocional, você tem suas crenças com relação a esse determinado local e você não consegue separar ali o conhecimento, os achados, de uma análise mais completa. Por exemplo, esse exemplo eu acredito que todo mundo que tenha filho vai se identificar. Você educar seu filho, quando você tem parâmetros de educação para o seu filho, é diferente do que o filho dos outros. Você concorda comigo? Ou no seu casamento, às vezes você aceita coisas ou tem determinadas atitudes do seu parceiro, da sua parceira, que quando você julga o outro, você consegue enxergar direitinho o que está acontecendo e até criticar algumas atitudes e ações que você mesmo teria. Então, veja, quando você tem esse envolvimento, esse envolvimento de emoção com determinado objeto, é muito difícil você conseguir olhar, se distanciar como pesquisador. Então, eu tenho visto que muitas pessoas tratam do objeto sendo pertencente àquela realidade, ou seja, a uma dificuldade de distanciamento. Ou ainda, pesquisadores que não conseguem ter esse parâmetro de neutralidade e não tratam da sua realidade, mas daquelas opostas à outra, de uma realidade oposta, onde, na sua concepção pessoal, já tem algum motivo emocional também, mas não no sentido de amor, no sentido de descrença, de raiva, de menosprezo. Ou seja, quando você trata de um objeto de forma científica, você tem que desenvolver a sua capacidade de pesquisador. O pesquisador, ao criticar, ele não critica com emoção, no sentido de envolvimento absurdo. Ele sempre critica embasado, ele sempre critica tomando os cuidados para que suas críticas sejam quase construtivistas, mesmo quando você está criticando um outro autor. Então, olha, eu não concordo com esse ponto de vista, ou não se concorda com esse ponto de vista, porque se tem essa e essa e essa questão que não foram consideradas. E você vai conseguir desenvolver isso com muito mais facilidade, se no seu objeto de estudo você conseguir essa neutralidade. Isso justifica o que eu coloquei aqui, o uso da terceira pessoa. Há algum tempo atrás, você cobrava muito mais isso, hoje eu já tenho visto algumas áreas que acabam negligenciando esses aspectos, até mesmo por outras questões que eu vou falar depois em outro vídeo, mas não criticando se é certo ou errado, mas na questão de você entender um pouco o contexto. Eu não sei se é da sua época, se você é o professor ou se é a academia que você está, adota essa regra. Mas, geralmente, quando a gente vai orientar um aluno, quando a gente vai analisar um artigo, a gente perde esse distanciamento, essa terceira pessoa, o uso da terceira pessoa. Acredita-se, verifica-se, nota-se. Por quê? Porque justamente para trazer à pesquisa essa característica de seriedade. Uma pesquisa, uma pesquisa científica, envolve uma capacidade, uma necessidade de você gerar aspectos sérios com relação àquele conteúdo que você está produzindo, como verdadeiros, porque aquele conteúdo, ele vai ser tomado como verdade, não como uma verdade absoluta, e nem assim deve ser, mas ele vai ser tomado como parâmetro. Eu já tive artigos que eu escrevi com colegas que foram usados para decisões judiciais. Então, o juiz, o médico, o professor, o profissional que está atuando, quando ele vai buscar parâmetros, ele busca parâmetros dentro de material científico. E, por isso, cabe a você produzir esse material com mais seriedade possível. E, justamente, por isso, percebe-se, ou pede-se, solicita-se o uso da terceira pessoa. Então, você tem que tomar muito cuidado quando você faz algumas reflexões para que você não tire a seriedade do seu estudo científico nesse sentido. Aí, eu coloquei aqui, capacidade de olhar cada teoria com sua amplitude contextual. Ou seja, quando você pega uma teoria, quando você pega um autor, cuidado com o amor absoluto. Você tem que entender que aquele autor escreveu aquilo para um determinado contexto, dentro de uma realidade, falando de uma coisa. Então, quando você vai pegar esse autor para justificar uma coisa, para adaptar numa situação contemporânea, num objeto que você está analisando, você tem que ter esse cuidado. Uma vez, eu estava num congresso, e o congresso era para falar sobre um determinado autor. Muito, muito, muito requerido, muito famoso, muito estudado, inclusive. E aí, um pesquisador chegou na palestra dele, na vez dele fazer a apresentação. Não, porque o fulano diz isso, porque o fulano diz isso, porque quando o fulano diz isso, diz isso. E o autor ali na plateia, o autor contemporâneo. Quando terminou, ele chamou o aluno com muita atenção, falou assim, olha, gostei, eu fico lisonjeado de você ter escolhido me estudar, mas o meu ponto de vista não é esse. Então, veja, por isso que muitos autores correm, não, eu quero estudar uma teoria ou um autor que já não seja contemporâneo, que já tenha falecido, porque aí não tem como ele fazer isso comigo. No entanto, você também corre risco de cometer o mesmo erro, ainda mais se o autor já morreu e não tem como proferir ali aquele posicionamento. Por isso que ao produzir conhecimento científico, não é blog, conhecimento científico não é aquele momento que você está ali naquela, envolvido ali, naquela emoção, né? Aquela euforia de ter contato com aquele autor, isso aí colocando lá e já lança as ideias. Você tem que ter esse contato. Quem é o autor? Qual que é a teoria? De onde vem? Por que aquela discussão daquele momento vai justificar agora? Geralmente, quem corre mais esse risco são as pessoas que trabalham na área das humanidades. O pessoal da saúde, da engenharia, ele tem menos risco, porque quando ele vai falar sobre dados, ele procura já, já é mais orientado, artigo dos últimos cinco anos, resultados mais concretos, então ele corre menos riscos. Geralmente, quem corre bastante esse risco ao colocar uma teoria com a outra é o pessoal das humanidades, mas serve para todo mundo. Bom, apropriar-se com cuidados dos dados, que é justamente isso que eu coloquei agora, desenvolver essa capacidade de distanciamento. Puxa, será que o que Kant disse? Será que o que Marx, Karl Marx disse? Será que realmente, naquela época, na época que ele estava escrevendo, qual que era o contexto? Quem que eram essas pessoas? De onde que eles vieram? Será que isso que eu estou falando agora tem a ver nesse sentido? Será que essa minha afirmação, de acordo com aquele autor, justifica a realidade de hoje? Então, tudo isso vai fazer com que você modifique o olhar de pesquisa. E, por fim, quando você for buscar fontes para afirmações, reconhecendo que nenhuma pesquisa é acabada, isso é uma questão que eu tenho visto bastante, tenho conversado com alguns colegas, que a gente, eu vou juntar essa questão com a que eu coloquei aqui embaixo, na questão de humildade. Um pesquisador tem que ter humildade para reconhecer que a pesquisa está em processo de construção o tempo todo. As coisas mudam, as pessoas mudam, a sociedade muda, os fatores, os valores mudam. Então, um pesquisador tem que estar sempre com a cabeça aberta para entender, puxa, mas eu investiguei isso e esse tipo de medicamento tinha tal reação. Mas, peraí, ao fazer uma análise e tal, pode ser que não seja assim. Um pesquisador tem que sempre desenvolver essa capacidade do porquê, essa pra quê, será que é assim? É uma humildade, eu digo que é uma humildade para reconhecer que tudo pode ser mudado o tempo todo. inclusive aqueles conceitos e aquelas teorias que antes tinha. Se nós, como pessoas comuns, mudamos a todo dia, a toda hora, quando temos contato com novas situações, novos movimentos, imagina a pesquisa científica. Você tem que aprofundar. Quando você pergunta o porquê, para quê, porquê, como vem, para onde vai, é necessário você ter essa humildade. Puxa, pode mudar. Então, por isso que a gente sempre fala, nenhum conhecimento é acabado e o pesquisador tem um papel fundamental para o desenvolvimento da sociedade e para a construção do pensamento também da sociedade. Um grande abraço e não se esqueça, se você gosta do nosso canal, deixar aquele like, se inscrever no canal e se assinar também, se colocar como assinante aí do canal. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma